Deixa-me encher o cão de tílio. Qual é que é o F10 que eu já não me lembro? Ah é esta? E o F7? O F6? O F11 é o melhor. É o quê? O F11 é o melhor. É, para lá eu tiro na testa também. Ah, estou procurando o F11, andando ao F11. Ok. Oh mano agora é que vier aắng миbe. Oh nononono. Não falte disso caralho. Não falte disso caralho. Ah, esse gajo é maluco. Ahhh, pu. É só se carregaste na tecla aí que tu um tíliro na testa né. Não preciso de ser as vozes. Ah Foda-se. Tipo qual é que o plan? Eu cortei de balas para a SKPS. É o que estou a procura. Ah pá, isso é o mesmo no Aerofield meu. Acho que foi o mesmo. É o mesmo no Aerofield. Ah pá eu moro! Ah pá vamos àquela base militar. Onde é que estás? Onde é que estás? Mas não tens barras na direção Não, não tenho nenhuma Eu faço bonito contigo Não, pera, pera, eu tenho barras aqui Onde é que estás? Olha aí no chão E aí Maravilhoso coração Onde é que estás? Estou aqui, estou aqui sozinho Aqui é rapaz E para Mosin e para Longhorn E para Longhorn Gastam a mesma munição Tu não tens... Que optica é que tens na Mosin? Não tem nada aqui Ah já vi está-se bem 3,5 PU Está damage ou está prestido? Está prestido Ah nice, assim é bom Está bem Está-se bem Onde é que é que quer ir até lá buscar uns festecitos e não sei o que? Ah E baldas? Vamos ouvir porta às festelegas Vamos à base militar, hein? Ya Para mim? Onde é que é isso? Espera aí, deixa só enrolar Para mim Isso é que é trabalho Olha, isso é que é trabalho Dei e cobre-se, queres ver? Nenhum de vocês, os dois, tem uma noca Uma pilha, pois não? Não, não Não, não, eu deixo-te logo fora Para que é? Estou aqui, estou aqui Para o oeste Eu gajo para logo É, para muita boa Há vassoques na língua Não é nada, é para pôr no meu rangefinder, meu Para descobrir a Para o oeste É nesta direcção, temos de ir nesta direcção Para a base militar Espera aí, espere que um gajo está aqui a entrar de modo incenso Opa Opa É muito intenso Oh Estas é aquele, um cigarrinho de lenha, mano Esses cigarrinhos cheiaram a lenha Olha, vai os cigarrinhos de medo, tá Vamos a ver se é como é que esta merda funciona Não há kitão, não quero falar uma coisa não Nada Nada Olha ele está aqui uma arma Que arma é que tu estás a usar? A Mosin e a Longhorn, é todo tipo Sniper Longrage Shotgun ninguém tem não Dá uma astinha aí para trás Não, não, se dá vou mandar daqui a bocado a arma toda fora Se arranjasse uma Shotgun de 2 tiros e a cortares consegue-lhe meter no backpack Ah é? Eu já pedi isto e digo Ele tem uma sarra no aeroporto Está uma sarra no aeroporto? Muito bom Bora, bora, bora sócio Onde é que está a caçadeira? Não tenho aqui Vocês estavam a dizer que tinham visto uma caçadeira aqui perto Onde é que está? Estava aí num carro No início da vila Então digam lá que eu vou buscar a caçadeira Eu levo a caçadeira na mão e depois cortamos com a só Ah, mas espera mano Não é de 2 canos Mas é daquelas de 6 balas Ah, esquece, esquece Não dá 7 balas Bora lá, a base Carrar Bora Diga É para aqui Cara, olha a festa da truque toda O que és tu, Char? Qual é que é a conta do mal? É o azul Eu estou na frente Eu vou atrás dele Olha o amigo Também precisava de uma daquelas 35 slots E aí, eu tenho que trocar de mal aqui Este vermelho não dá com nada Pronto Mas tens lá Acho eu Uma Under Backpack Igual a minha É Não é tão grande como a outra Mas é mais camuflada Pois Esta tem 35 acho Zumbi cara Zumbi Zumbi Não para não Conte cara Oh, não se metam a fronte de ti Bora, bora, bora Foja de zumbi cara São 2 Zumbi vai pegar tu Falta-se Ah, porcar Ai, como é que é o mal a primeira Estou a chegar a subir o mal Não dedico lá Estou a ser seguro Estou a ser seguro Estás a fugir alguns zumbis Oh.. Estás a fugir dos zumbis Malada por tu Estou aqui dentro de uma casa contigo Estás a ter uns zumbis a correr não Então pode ser o outro jogador Olha Querem ir testar ali um veado Olha ali um veado Olha um jogador É um zombie É um zombie atrás do veado Puta me na comida atrás de um veado Pisto espalhou Vai lá todo maluco E que caralho Olha o veado Que divertimento eu dizia este O veado já foi Olha o zombie ficou perdido É a zombie lá E o zombie também Está aqui o sniper Também perdi qualquer coisa Já tens miranice? Na SKPS Tem aqui várias latas Manda-me aí que eu já não tenho água Alguém tem uma faca Eu tenho faca Eu também Não tenho nem espaço para levar a carne Eu tenho aqui um bocado de carne Tenho espaço se quiser Eu também tenho espaço Leva que isto dá para aí 3 nackos Dá 6, espera aí Querem que eu corte? Eu corto Alguém que corte A base militar deve ser aquilo ali Há fostes? É, tenho Tirar uma screen aí a malta Pelos muros malucos A cena da long range para a moz E na long range É quando tu estás cansado Primeiro que parque Para te mandar um balazio Foda-se Eu não tenho espaço para mais Olha Está aí comida Com força no chão Só tem espaço para uma Com uma fatia de carne Deve estar aí mais Umas duas ou três no chão Só menos uma Já deve a tempo ali Já, ok Olha o zombie Vem um zombie Afinal não Já foi Olha trapa um copo d'água com açúcar Que o chão caiu Já estou em pé É Impacável É ali a base militar não é? Não amor Ele é melhor Espera aí Calma aí Não, não, não Não é ali Mas aquela também é uma base militar Tem de ser, aquilo é uma base militar É Mas não é aquela Tem de ser É este novo Vybor 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 E esta de cabanino Andando chá Estás sozinho Vamos lá Vem assim Não dá para subir Não dá para dar E a vez um milagre Bem pessoal Agarrem-me aí nos puzis Agarrem aí nos puzis Agarrem aí no puzil Vai dar porra deles todos Já que é um zombie moro Estava a queima alta puzis Criar a gente puzis Criar a gente puzis O que é que fazeste à beira-mar? Ah Eu não Estou-te a dizer que há um caso Estás a usar aqui de um Parece-me morreu com falta de vinho Meu Se encontrarem aí um carregador da AKU A AK74U Epá Eu dou a minha FNX Que é-me a encontrar isso Ah! Muitos funsos Mas nessun様 Está fechado? Está bem-he ele Vamos lá Os meninos Abontar a Juan Frérica Tenha uma KM Não querias uma KM Tenha uma KM aqui Olha está aqui uma AKM. Olha está aqui uma shotgun acho. Uma repeater. Isso dá para serrar? Está aqui uma mala dessas de montanha mas está a damage. Algum de vocês sabe como reparar a mala? Já eu tenho a cena para reparar se quiseres. Tens, está-se bem. Está aqui uma mala de montanha verde para acidente. Mala de montanha. Isso era o que fiz para a vacarina. Tu tens uma mala vermelha. Onde é que estás malhão? Estou aqui fora. Vermelho para mim não dá. Tem aqui uma versão que tem. Mais uns tiros de caçadeira. Olha tens aqui umas calças camufladas. Olha está aqui um 4. Estar aqui quente. O mamel. Estar estragado. Apenha aqui um morto. Não consigo. Não consigo. Tem uma AKM sem... Não tem uma AKM sem nada. Ninguém tem uma AKM tipo 30 balas para AKM. Só tenho 35 para mim. Só tens o DRAM, não é? Sim. Epa! O que é que ele está no chão? Também tem aqui a cala total. O que é que tem a presidência? Olha lá. Olha lá se isto serve. O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é dentro? Está vendo? Não. Está aí. Ah está aí. Pronto aqui já não está mais nada. O que é que é que é uma AKM? O AKM? O AKM? Isso não vale nada. Mas uma pistola já. Estava aqui uma... Eu tenho uma simulação de operações com um AKM. Encontrei o gajo. O gajo começou umas baladas a ajudar a capa. E eu despedei. Juro descarreguei o... Carreguei todo o AKM no gajo. E o gajo não morreu. Não é? 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 Mas se alguém quiser levar, não é? Pode ser que o gajo encontre um carregador nisso. Pega um daqueles coletes. É meio complicado encontrar um carregador para eles. Não. Não é? Tens a ter uma sorte dos diabos. O que é que eu traí este? Tens a ter de perguntar a eles. Eu não conheço nada disto. Pá pá, tu tens a prisão que é que... Mas tu ficava ali. Sim, tamo tem a... Mas tu morreu. Mas tu morreu. Mas tu morreu. Mas tu morreu. Tens a equipar a outra mala que é para levá-lo. Também eu. Olha, vamos para aqui. Para aqui Pim. Que tal? O que ele quer fazer? E aí Brad, vai por você. Aspatine. 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 Como é que tu estás? Vá à esquerda Esta munição Você está assistindo a estrada? Estou aí nessa casa, estou aqui Munição de 9 milímetros, se alguém precisa Olha, havia alguém que... Não precisa Oh, quem é que deixou aqui a SKPS? Alguém perdeu uma SKPS, não? Não, tem a minha nas mãos Munição 5.45 É alguém que manda para o chão Mami, ele foi na casa E aqui... Tem mais balas também Vamos ver se tu estás nesta casa Alguém? Venha por aqui a fora, não é? Vamos por aqui a fora Opa, olha, quem quiser que está aqui uma SKPS no chão Podem vir lhe tirar as balas Ela tem balas lá dentro É um pouco Esta aqui Aqui Então olha aí